Os caras de carro mais passam milhão Eita acidente Freia todo mundo Freia todo mundo Freia, freia, freia Caraca, mole Caraca, deixa eu ir, deixa eu ir Não, pode ir, pode ir, pô, a gente vai, dá pra passar aqui Caraca, mole Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Euro Truck Simulator 2 Para mais um episódio aí da nossa série De vida de caminhoneiro, mano Eu estou aqui com o Leandro do canal LSR Gamer E com o Rafa, né O pesadão do canal Rafa Play Manda um salve aí galera Salve aí galerinha, é nóis Salve aí pessoal Beleza galera Hoje nós vamos entregar substrato de plantas De 18 toneladas Nós vamos ir para Nambé Beleza? Euroacres é o nome da empresa Vambora? Pode ir na frente Pode sair primeiro aí vocês Olha lá Sai lá Léo Vixi, agora eu entro para a direita e esqueci Esqueci de marcar no mapa É esquerda 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 Cara, quando fica muita gente assim Dá muito lag A lag? É para mim não está dando não Está trocando Aqui é da Xuxa, entendeu? Deixa eu se ligar lá no saque 0800 dela 226 quilômetros, galera É, esquerda Esquerda É que o Leandro parou de vez aqui Aí Se eu te parar Esperando se não abrir Tá Vim pra garcinho Bora lá então Vamos de boa Galera, o canal deles Estão sim, estão vindo O canal do Rafa e o canal do Leandro Vai estar os dois aí na descrição Beleza? Para você estar dando aquela conferida lá, mano E tamo junto Juntar Cadê? Parece que a galera parou toda lá atrás, hein? Mas é bom se eles não vierem também É, tem 14 pessoas aí Pois é Eu acho que hoje é outra pessoa que está lentinha, não? Quem? Quem está podendo Você marcou no mapa aí, Rafa? Se você tiver marcado, passa na minha frente Que coisa que não vai parar o caminhão Tudo bem? Vou marcar Olha lá Vamos ver se hoje a gente consegue finalizar a gravação de Euro Truck, né? O meu PC hoje é isso Porque eu acho que ele não gosta do Euro Truck, entendeu? Não pode Ou dá erro no PC Ou alguém vem batendo a gente Pra gente querer ir matar, né? Tá louco Aquele vídeo foi muito bom Daqui a pouco a gente tem que começar a fazer comboio no GTA Porque daí se você sente, a gente já desce e já pronto, né? Preto é fogo no cara É Tem alguém vindo aqui? Ah, é um carro Como que vamos, galera? Tá chovendo pra vocês aí no Euro Truck? Não, pra mim parou Tava chovendo na hora que eu entrei Tá chovendo? Caraca, agora meu caminhão pesou, hein? Me esperem, amigos! Eita Eu tô com 20 toneladas Velho, a galera veio, tá? É mesmo? Aí, ó Tem dois passando aí, ó E um carro atrás Aqui eu tô com a carga do sonho do RD, cara 15 toneladas de queijo de cabra Sai fora É de Minas Ah, maluco, hein, mano? Essa carga aí, Minas, dá-lhe ouro Dá-lhe ouro? Que buraco, velho Vocês estão muito atrás, né? Nossa, você tá vendo pra mim? Nossa, tem gente demais vindo com a gente, velho Caralho, comboio do mundo, né? Aí, assim que é da hora Alguém precisa abastecer? Ah, meu tanque tá pela metade Acho que dá pra ir Bora Leandro, eu tô colado nessa pontinha, Leandro Não freia de uma vez, não Cuidado Pra encostar, avisa antes Pra não assustar Aí os caras de carro Vai passar milhão Milhão, velho Ei, torcedente Nossa, nossa Freia, freia todo mundo Freia, freia, freia Caraca, por aí David, isso fez o cara girar? Isso fez o cara girar? Continuou, dá pra passar pelo cara A gente não passava Eu espero que ele tenha Caraca, deixa eu ir, deixa eu ir Não, pode ir, pode ir, pô A gente vai, dá pra passar aqui Caraca, moleque Esse carro de carro Esse carro não vai andar não, velho Eu vou entrar aqui Olha, o carro, o carro Olha lá, entrou em barulho do caminhão Leandro, Leandro, o que é isso? O carro ali, entrou em barulho do caminhão O boda com o óbito da minha sessão tá ativado Esse cara tá falando aqui Putz, para o carro aí, já te desliga É Para aqui, ó Vai encostar? Vamos encostar aqui, ó Cara, não tem uma vez que não dá uma merda, né? Ah, maluco Essa foi logo no começo Foi logo no começo, velho Falta 180km Aí, vamos embora, vamos embora Esse carro verde tá me atrapalhando Bora, vambora Ah, o carro parou na frente do Rafa É É Tá indo Maluco do céu, que viagem doida Olha os outros caras passando aí É, tudo bem E eles tão seguindo, será, Rafa? Acho que sim Tá querendo tá na minha frente aqui Tá passando, Rafa Não, se eles andarem com a gente de boa, tá tranquilo O negócio é assim, fazendo gracinha, né, velho? É, esse ser Josh aí não é brasileiro, não Caraca, moleque Já viu, né, galera Já viu como é que começou, hein? Hehehe Fala, as caras É um... Como é ainda Cara, eu tenho vontade de fazer uma live só de Euro Truck Pra galera que tem jogar, entendeu? É muito bom, mano Exatamente Galera que tem aí, ó, o Euro Truck Sobe aí a hashtag no comentário aí, ó Hashtag Live Euro Truck Live ETS, né? É Quem é o Pesadão e o Leandro? Canal LSRD Vai E o Dudu também E o Dudu Vamos fazer uma live aqui só de Euro Truck Pra galera que tá aí participar Na hora Vamo que vamo Vamo que vamo Vendo a gente, ó Oi? TÁ vendo a gente? TÁ vendo a gente? Tá, né? Tô, assim, tô aqui na bundinha do Leandro, aqui Eu já fiz muito merchan da Mercedes, agora vou trocar de caminhão para os próximos vídeos, tá de Renault Como é que corta galera, o Leandro é muito lento, então já vou cortar aqui pela esquerda Corta aí lindamente, só vem, aí vem com força Com tudo, com tudo Com tudo hein Olha o carrinho verde lá na frente Tá achando que é fácil assim Olha a cegonheira, embalada Põe embalada nisso hein, cara Passou um milhão Ah, eu esqueci de tirar Toda vez eu esqueci de tirar A habilidade da carga Nossa, quebrada de asa Nossa, quebrada de asa Pelo meio aí Beleza O que que vem aí? Cuidado com o carro aí É o cara aqui na direita Nossa, tá no acostamento Olha o que que ele tá fazendo 6% de dano E deu O cara pega o carro e fica indo embalado Segura, segura, segura Que os caras tão freio da minha frente Eeeh, é pra foder mesmo Tô vendo isso aí Nossa, pode ir que eu chego Olha o verdinho, olha o verdinho Tem outro carro azul aqui embalado Tá ficando chato isso aqui já hein Caraca, velho Os caras tiraram o ti hein Tem que gravar isso aqui Tem que gravar isso aqui Tipo de semana e de madrugada É, no Brasil Botar no Brasil é mais fácil Não, não, não O Steve BR tá indo com a luzinha aí Mas tá indo daquele jeito, velho Nossa, tem um colega meu pedindo pra entrar aqui no Neurotank Pra jogar com nós Agora a gente já tá finalizando É, agora já era Tá, eu vou nem responder Honestinho O... Olha aí, cuidado aí Você está cadendo o Leandro? Eu não tô vendo o Leandro no retrovisor não É mesmo E o cara bateu em mim Nossa, tá parado Mano Você tá parado, Leandro? Só vai pra direita Que passou um maluco no caminhão vermelho Aqui que eu vou dizer pra você, mano Nossa, então eu já tô segurando Ele tá indo daqui Olha Tô vendo, tô vendo Segura na direita mesmo, mano Nossa, olha lá o que ele fez Olha Eu não, o RD Nossa Nossa, o RD freou com toda a minha frente Olha esse maluco que bateu Foi mal, rap Olha, tá chegando outro aí, é milhão, velho Caraca, velho Hoje tá Cadê o Leandro? Chegou, Leandro chegou Segura aí, segura Vai freando aí, RD Ah, não Ah, o Leandro já chegou? É, ele já chegou Tá ferro, velho Ah, e eles estão travando ainda Os filhos de aparelho Tá insano Olha lá Nossa, freio, 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 freio O que é que deu? Caiu o caminhão aqui Capotou? É, eu consegui passar Eita, eita A da direita tá fechada Ah, não tá foda É, voltante de ré É, oito É culpa do carro verde de novo Sério? Tão muitas emoções Por caramba, gente O vermelho tava no meio O carro verde, tipo, fechou ele com tudo Bateu no canto e caiu Pra lascar, né, velho Tá louco E ainda esse E ainda essa, tipo assim O espaçamento, né Meio bugado Você acha que o cara tá longe Mas ele tá perto Exato Aí que os caras se enrolam mais ainda É, independente da internet do cara Ou tá com o ping mais alto Mas tem que jogar pra direita, né Vai, vai, Leandro Vou reduzir aqui um pouquinho Pra me passar pra direita É, não Eu tô indo pela direita aqui Pra evitar Tem vindo um cara atrás de você Cuidado aí A gente vai entrar na próxima direita Sim, sim Esse carro tá vindo junto com a gente Esse Azulzinho aí, doidão Caraca, agora você imagina No dia que tiver aquele Na live, por exemplo Um tanto de inscrito É E esse caminhão parado Pera aí Acho que ele tá junto Com aquele outro vermelho Tudo É Com os dois vermelhos Ah, mas já era Aquele caminhão lá Pombou de lado Não tem mais como Ele tem que apertar a F7 Verdade Ah, Leandro Nossa Eu senti Eu falei pra avisar Pra quando eu dar um topó Pra mim, uma troca que você parou De uma vez, velho É, tem nada Pra trás, não É Eu senti o topózinho Ele já tá chegando O verde e o Josh tá aqui Tá aí, tá aí Cuidado Aí ele vai entrar Caraca, moleque Leandro, que que você parou? Nossa Eu tô aqui Leandro, tá pouco Tá, tá igual Cuidado A internet está de boa Deixa eu pro meu ping 289 Seu tá 260, fi Verdade Acho que é o ping normal Aqui Então a gente tem que entrar De... É É É Direito Deixa eu assistir a maneira fechada Calma, mano Ah, velho Você não fez isso Ele bateu, não sei? Puta, ele vem de ré com tudo E bateu em mim Pelo menos não deu nenhum dano Nem nada Fode ir, fode ir Fode ir Velho, olha pra subir, malu Olha esse azulzinho Olha esse azulzinho Pô, esse carro tá seguindo a gente Se tiver, se tiver É Vamos embora Vamos embora Ah, tá chegando Ah, tá chegando Dinamberg É, já tá dela É, já é só entregar A direita aí Sim, a direita Caraca, moleque Trazer álcool Deixa eu ver Minha carga Ah, não Tô com dano Eu achei que eu tava com dano Maral do AB, né Parecendo GTA Aí, abriu Dá um postinho aqui Parar aí pra pegar um bar de frango aí Não vou nada Não vou nada O que é que esse Steve VR tá fazendo atravessada aí, gente? Cheguei, mano, na Acres Ah, eu logo ganhei uma fazenda, né? É Estendi, garotas Estamos chegando aqui já, galera Essa empresa aqui, essa fazenda Vamos entregar os queijos aí do Leandro Na verdade, os queijos tem que tá saindo aqui Mas não vamos jogar, né? Não, não dá ver, irmão Jogaremos Agora é a parte mais difícil, entendeu? De todo De toda viagem Que é Estacionar Entendeu? Desengatar o reboque Porra, o que que eu fiz aqui, velho? Nossa Eu acho legal É esse barulho de vaca Sendo que não tem nenhuma vaca Vaca, a minha Agora vamos voltar com tudo Eita, não Calma, não começa Você tá muito apavorado, Robin Tá muito apavorado Vamos, vamos Vamos com cautela Com uma certa brevidade Namaciota Faltou o Dudu hoje É Com uma certa cautela Namaciota Meu Deus Ele tá lá na frente ainda Cala a boca, Leandro Cautela demais aí Vem ver a cautela aí Ah, Leandro Deixa que depois eu falo Eu vi um bagulho muito legal hoje, mano De estacionamento de caminhão Que acordou cedo Deve ter visto Mas depois Coitado dos motoristas Que nem o RD aí, ó Vai perder o emprego Tá quase certo aqui, vacilão Hum Você diz, né? Tá vendo aí, não? Tô só de olho aqui Tá quase certinho, ó Só mais um pouquinho Só na maciota Sem se apavorar E pra gente Não aparece, né? O risco, né? É, o local do estacionamento, não Peraí, ai Fiz cagada Tem que confiar na palavra dele, né? Ah, não Fiz cagada, velho É sempre no final Eu faço cagada É, mas é na porta 2, né? Sempre no final Eu faço cagada Aí Pelo amor de Deus Pus freio de mão Desen... Eita, que que é isso? Abriu o rádio aqui, gente Pelo amor de Deus Desengata aí Entendeu? Revoca Beleza Serviço completado E excelente Distância percorrida 234 quilômetros Tempo necessário 2 horas e 26 minutos Combustível consumido 115 litros De diesel Beleza Ganhei 5 mil pila, maluco Beleza, galera Deixa eu voltar aqui Pra dirigir Vou voltar Beleza, galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado O canal do Leandro E o canal do Rafa Vai estar aí na descrição Beleza? Não se esquece aí De estar deixando o like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito Manda um salve aí, pessoal Salve aí, galerinha É nóis Salve aí, pessoal Muito obrigado aí Por quem assistiu até aqui Tamo junto Tamo junto, galera Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau